Ladies and gentlemen, this is the main event of the EG And now, senhores e senhores in Rio de Janeiro, Brasil It's time! Jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, evolução, arte milenar E cachorro não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, evolução, arte milenar E cachorro não bateu, se prepara, vai apagar Sou do país do futebol, mas o tatame é minha essência O caráter de um homem enorme, forjado na truculência Às vezes não tem demora, quando viu birimbolou Nem preciso botar pro chão, armiloque voador Sozinho, do nada, sou o bom Deus, eu tudo posso Já nem sei trocar socos, pois prefiro quebrar ossos Puxo o gás, chamo o A, o bongo não é pra parar Na produção de endorfina, se neta, é massacrar Bonde dos cachorro louco, que a sua orelha amassa Atropelo, passa o calo, leva seu braço pra casa Estrangula na prisão, disciplina, fé, honra Coragem, humildade, quem não bate apaga e sonha Jiu-jitsu, é bonita, chega dá gosto Quando tu pensa que não toca um braço pelo pescoço Quem não bate apaga, deixa de ser bobo Parou, cumprimenta, volta e começa de novo É jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Não para, aqui não tem stop Não adianta correr, que eu te pego no leg lock É tempo ruim, tempo todo ainda pode ficar pior Alimento meu sonho a cada gota de suor Pode tentar, aprendi, procura fazer igual Mas o nosso BJJ é referência mundial Se Jesus é a luz que ilumina nosso chão Espero que os tenha gostado do vídeo Dá-lhe like, subscrevete para apoiar-nos a nosso canal E não te olvides de ativar a campanita Para que o YouTube te notifique cada vez que subamos um vídeo Vamos